Tá entrando? Tá pegando? Ai, 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 ai Mas Esse lugar ele é lindo Eu tinha que gravar nesse lugar Com a luz ligada Não pode desligar a luz não Olha aqui, gente Oi, Dani Renatinho Alapanda Eriques Todo mundo aqui Olha aonde a gente tá Chegamos Lisboa, mais do que nunca chegamos E a gente tá aqui Na montagem do DVD Aqui no Campo Pequeno Pensa num lugar Lindo Coração disparado, tô aqui Não sei nem o que falar, a sensação Atravessamos o oceano A mulherada vem sendo Mulherada do sertanejo É isso aí, gente Vou mostrar um pouquinho porque eu não consigo guardar Olha Olha que lugar incrível Ai meu Deus Olha que lugar incrível Aqui no Campo Pequeno Eles voam O pessoal já tá fazendo a montagem Renatinho Renatinho, tava contando aqui Renatinho, como é que é o negócio aqui Aqui não tem pé Nada tem pé, né Tudo erguido, né Tudo é lá no teto Tudo aéreo Tudo aéreo Casa toda iluminada Tudo iluminada Tem luz pra tudo que é lado Gente, ó Ali são os Tem os móveis ali Olha só Tudo aéreo Olha aqui Vocês conseguem ver os fios ali Como é que é o nome disso, Renatinho? Como é que é? As talhas São as talhas Vai erguer tudo O campo pequeno ali embaixo, gente É tudo a areia Eles tampam tudo Porque aqui eles Tem a prática da tourada e tal, né É o patrimônio cultural, né De Lisboa E olha aqui Nós estamos sentados aqui Assistindo a montagem E é isso Num lugar lindo Tá acontecendo E estamos aqui acompanhando Agora daqui até sexta Eu não durmo, né Ninguém dorme Ninguém Eu já tô é gripada Ninguém dorme Ninguém tá dormindo Já tem dias Renatinho, você tem quantos dias Que você tá aqui? Eu tô aqui desde o dia nove Tem um mês, praticamente Nossa, portuguesinha Ele quer que a gente grava Os três DVDs aqui Lugar incrível, lindo E é isso Esperamos todos os portugueses Brasileiros Aqui no Campo Pequeno Na sexta-feira Agora, dia três Vou trazer pastel de Belém De presente Traz pastelzinho Não sei de Belém não É pastel de nata Pastel de nata É Pastel de Belém vai a Belém Vai de Belém Vai de Belém Ó, galera E ó, os ingressos estão esgotando Os bilhetes Os bilhetes Tem que falar bilhetes Os bilhetes estão esgotando Os últimos Os últimos Mesmo Vocês tão vendo aqui, ó Aqui tem É O espaço Ele é grande Mas É limitado É limitado, né Porque tá Tá vendo Tem uma galera Que vai ficar sentada E tem uma galera Que vai tá Com o umbigo Na grade mesmo, né Vai tá embaixo da gente Assistindo tudo ali Bem privilegiado O lugar Do DVD Que a gente vai gravar Então Venham Garantam Os bilhetes Que estão Se esgotando E vai ser a coisa Mais linda do mundo Um beijo Esperamos vocês Beijo